Quantos a que ouvem os olhos eram de fé Quantos eramentos amava aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros eram fimão Outornos caindo secos no sol da minha mão Gimeirão entre cabeças a ponta do esporão A folha do não me toque o medo da solidão O veneno meu companheiro desata no cantador E desembota no primeiro açude do meu amor É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um Quando os a que ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amava aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros eram Outornos caindo secos no sol da minha mão Gimeirão entre cabeças a ponta do esporão A folha do não me toque o medo da solidão O veneno meu companheiro desata no cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um Um olho cego vagueia procurando por um Transcrição e Legendas Pedro Negri